Oi amiguinhas da natureza, hoje eu e meu pai estamos aqui na roça do meu tio para nós plantarmos as manivas de macaxeira Então hoje nós vamos fazer a seleção né? É Então esse é o... É o passo número 1, nós temos que selecionar as manivas Porque não pode ser dessas fininhas assim, não pode ser dessas aqui da ponta Não pode ser dessas fininhas assim porque elas não servem E também se ela tiver brocada ela não nasce Tem que ser dessas aqui ó, dessas mais grossas ó Onde vocês veem que ela já está brotando aqui ó Como vocês podem ver já está até verdinha aqui para brotar Então essa daí é o ideal né? É E ele já fez a colheita da macaxeira E então nós vamos fazer a seleção Exatamente E vocês não se esqueçam de dar o like, sininho embaixo E deixem nos comentários os vídeos que vocês vão querer O que nós fazemos Então vamos começar? Vamos Seleção Galera, olha isso aqui Vocês também não podem plantar muito próximo de casa não Porque se você tem, se você cuida de porco Eles vão cavar tudo, fuçar tudo e vão comer a raiz dela E vão derrubar os pés É E as galinhas também fazem isso também Elas fiscam e arrancam as As macaxeiras vão comendo Os porquinhos vão bicando e onde ela fica a água molha ela estraga É Olha ali também está muito Toda esburacada aqui Deles cavando atrás delas É Daqui a pouco nós vamos mostrar o tamanho deles Olha amiguinhos Essa daqui não é aconselhável levar para casa Porque como vocês podem ver Ela está brocada Ela está começando a estragar Ela está boa Para você saber Você dá um cortezinho e olha como sai o leite dela Então ela está boa Entendeu Só que Se ela estiver com broca E você levar para uma roça nova As brocas vão atacar lá na outra roça Entendeu Você já vai levando inseto para lá Já vai levando doença para a outra roça Então não é bom levar É Olha Essa daqui É maniva Os porcos derrubaram ela E olha o tamanho da raiz que ela já tem Não foi nem plantada Ela caiu O galho caiu Ela brotou E olha o tamanho da raiz Ela vai soltando a raiz E vai Está crescendo Uma caixinha que não está bonita Olha que raiz bonita É grandona Tem mais outra aqui Pode ver que ela não Não tem um pé Ela foi soltando como se fosse uma Uma rama Exatamente Bonita Vamos separar Olha amiguinhos Olha quem nós encontramos aqui fazendo uma refeição Porquinho Olha o tamanzinho dele E já está Comendo as macaxeiras Já estava bem Ele foi uma refeição Ele come uma E estraga as outras Saiu carregando E eles roem Come tudo Lá vai ele Olha ele roendo Olha o meu cunhado O tio do Luzinho Nos deu a maniva Só que nós achamos macaxeira Então Luzinho Bora levar para comer Na verdade Nós não podemos levá-la sem pedir Nós temos que pedir para o tio Eu fiz uma brincadeira com o meu filho E ele sabe que o correto é pedir Entendeu? Ele nos deu a maniva A maniva nós vamos pegar Não precisamos pedir mais Mas a macaxeira Nós temos que pedir Por quê? Temos que ter um bom relacionamento Com nossos vizinhos Sempre conversar Dialogar muito Pedir Dar Entendeu? Porque a maniva É uma coisa que está ali na natureza A terra nos dá A macaxeira É só plantar Então Isso aqui é uma coisa que Entre o vizinho Distribui de graça Quando eu Alguns anos atrás Nós tínhamos Nós passamos para ele Hoje a anta Né Luzinho Foi lá Comeu a nossa plantinha De macaxeira Toda Ela não comeu a macaxeira Mas comeu as folhas todas Né? É Aí hoje Nós temos que vir pegar com ele Vamos plantar perto de casa Agora a roça Que a outra nós plantamos longe Que é um território Onde a anta anda muito Depois vou até mostrar para vocês E ela comeu as folhas todas Quebrou os galhos As ramas da maniva Todinha E nós ficamos sem 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 macaxeira para comer Né Luzinho? É Luzinho Esse daqui foi o primeiro passo Ó É Selecionamos as manivas Vamos lá com a liga Agora É levá-las para casa Para nós plantarmos Certo Agora Olha Nós já fizemos a seleção das manivas Agora vamos fazer o passo 2 Nós vamos precisar E entre essas gemas aqui Nós vamos dar um piquezinho Bem de levezinho Só para sair um pouco desse leite Como vocês podem ver Aqui ó Porque os mais antigos Diziam que Se você Onde você fazer o corte E sair o leite Vai vir raiz também Então vai nascer raiz na lá todinha O tamanho que nós estamos cortando ela É de 20 a 25 centímetros Um palmo Certo Depende da quantidade de gemas que tem Tem umas que tem as gemas mais perto E umas próximas da outra Tipo essa daqui é bem separada E mais próxima do pé dela É bem mais longe ali Então essas partes que tem as gemas muito longas Longe gente Tem umas delas que a gente nem planta Nem seleciona para plantar Tipo essa daqui mesmo Mostra aqui para o pessoal Vocês podem ver Ela tem uma gema aqui Ela tem uma gema aqui Tem outra aqui E tem outra aqui Essa daí precisaria colocar de quase um metro Para poder dar a quantidade de gemas suficiente Para fazer plantio É tipo essa daqui ó Ela tem muito mais gema Então aqui já está um monte Que nós já cortamos Exatamente E agora para só fazer o plantio É Certo E amiguinhos Ainda tem um último segredo Segredo-chave Usado pela nossa família Oi amiguinhos Agora Minha irmã vai participar Da terceira etapa Participar Vou participar Certo Então vai ser aqui Próximo nosso Dos nossos abelhas Sem ferrão Abelhas sem ferrão Que continuam Trabalhando muito Aqui a família Olha Com os snets Naquele vídeo Elas tem uma entrada Em cima da caixa É Não precisa ir embaixo E aqui nós vamos plantar Nessa parte daqui Sempre os mais preguiçosos Todos sentados Então nós vamos plantar aqui As manivas E aqui Olha Mostra aqui pro pessoal Também tem um pé de engar Do mato Isso aqui é o que a gente vai plantar Essas aqui são as manivas A marinha chegando Com o material E o Luizinho fazendo Uma pequena Aqui Luizinho Mostra pro pessoal Aqui os ringazinhos novinhos É Olha aqui Bem novinhos ali Começando agora Com armar os grãos Olha Luizinho Tem um outro aqui Aqui E o pé de engazeiro Eles são leguminosos Então eles Ajudam O solo Fixam nitrogênio Do solo Aí está o Luizinho Professor Então vamos trabalhar Senão fica todo mundo na sombra Sentado Olha Assim que vocês tem que fazer Vocês deixam A enxada retinha Pra a cola Ficar do tamanho da enxada Olha Vocês deixam Bem perto A terra Agora eu me vou se plantar Aqui A mãe vai colocar a maniva E a mãe vem e cobre Não pode cobrir muito não Só uns Alguns centímetros Somente Então aí está A Maria Eduarda E o Luizinho fazemos Qual a distância Luizinho? É de Um metro por um metro É não É uma planta de um por um Exatamente E quantos Vai colocar quantos por cova Marinho? Quantos maniva? Não Uma Uma Não uma Ou só uma? Só uma Ou não sabe? Só uma Olha A macaxeira Ela não é muito exigente Por terra Mas Quanto mais fértil O solo Mas matéria orgânica Mais quilos Você vai colher Por pé Essa aqui é muito grossa Esse pé aqui Olha É Que era um pé É Mãe Os maternos também Eles plantavam Ela só na minguante Porque dizem deles Que na minguante Ela produzia mais É E tem uma lua Que eles plantavam Em que ela dava Só raizinha fininha Só fiapinhos É E não raiz De massa Com macaxeira Exatamente E vocês Vocês acham Que isso influencia? Que a fase da lua Influencia na produção? É E vocês também plantam Na lua? Provavelmente na lua não Mas aqui na terra sim É Tem a lua Algum astronauta já foi na lua E plantou Maniva Marie? Não foi? Não Uma lua Mas a gente vive No mundo da lua Por isso que ele está achando Que de repente Dá de plantar lá na lua Não Acho que não dá de plantar Na lua não Não sei Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar um like Sino embaixo E compartilhar esse vídeo Com todos Tchau Tchau